Fala galera, no vídeo de hoje estarei ensinando a vocês como resolver um problema que vem acontecendo em alguns modelos de celulares da Samsung Galaxy, onde uma mensagem é exibida de maneira recorrente ao tentar acessar alguns apps, ou até mesmo as configurações do celular. Esta mensagem diz, configurações apresentam falhas continuamente. Neste vídeo estarei focando no modelo Samsung Galaxy 01 Core, porém pode ser que este método funcione em outros modelos também. Sem mais enrolação, vamos ao tutorial. Se por acaso eu te ajudar por favor não se esqueça de se inscrever no canal, ativando o sino das notificações, deixar o seu like e também de compartilhar o vídeo, para ajudar outras pessoas. Vamos ao tutorial. Para resolver este problema, o primeiro passo é acessar a loja Google Play. Após acessar a loja, vá no ícone onde contém a letra do seu nome, próximo à barra de pesquisa, e clique nele. Em seguida vá em, gerenciar apps e dispositivos. Após isso, procure pelo aplicativo, bem estar digital. Após encontrá-lo clique nele e em seguida desinstale o mesmo. Após isso, o problema já estará resolvido. No entanto, se por acaso mesmo assim não resolver, você poderá tentar duas coisas. A primeira é desabilitar o modo escuro do celular, caso mesmo esteja ativado. E por fim, a segunda é reiniciar o aparelho. Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal ativando o sino e compartilhar o vídeo nas redes sociais. A todos que permaneceram até aqui meu muito vídeo. Muito obrigado e até a próxima! Música 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 Música